E aí galera, bom dia, boa tarde já né, já estamos no período da tarde, beleza? Aqui ó, nós vamos mostrar mais uma etapa aqui do móvel, lembra da parede vazia, primeiro dia de obra Agora ó, tá eu e meu companheiro aqui, meu ajudantão aqui, forte, ó, pra vocês verem como é que tá, ó Já arrematei aquele lado, ó Móvelzão laqueado, ó, vai ser, tá? Aqui é o armário, ó, ó como é, lembra daquela parede vazia, ó Vou encaixar as gavetas agora, tudo direitinho Lembrando que esse armário aqui não foi montado na firma, tá? Esse é o método que eu uso agora, eu desenvolvi as ferramentas, os gabaritos, as gavetas não tem número Qualquer gaveta serve em qualquer lugar, devido ao gabarito de precisão que eu fiz pra isso, tá? Esse armário não foi montado na firma, todo o sistema de fundo encaixado na curva, entendeu? Ó, cabideiro oval, tá? Ó, junção no meio, é um armário de porta de correio de quatro portas, beleza? Já tá limpinho por dentro Tá guardando agora o tamponamento aqui de fora, ó Ainda vai um tamponamento aqui, vai um fechamento aqui em volta dessa coluna, tal Depois eu mostro essa terceira parte aí Só pra vocês terem uma noção como é que tá ficando, beleza? É um videozinho tipo rápido Ó, vou colocar o tripé aqui, ó Pra vocês verem como é que tá ficando, ó A gente vai encaixar as gavetas agora Não tem numeração Qualquer gaveta é de qualquer lugar Porque todas servem Tá aqui ó, tá aqui Ó, vocês vão acompanhando aí, ó Não tem numeração É Vamos tirar com ele E aí Olha lá E aí E aí E aí E aí E aí Olha o tamanho dessa gaveta Tem 90 centímetros Percebam? As folgas, tudo 3 milímetros Tudo igual as folgas Qualquer gaveta é qualquer gaveta Qualquer lugar ela serve Olha o tamanho Fecha sem bater É slow Quer ver? Quanto metro dessa gaveta 1 metro Cravado De gaveta Uma gaveta de 1 metro Fechando uma facilidade dessa Qualidade do trabalho Qualquer uma É qualquer uma É pegando e jogando no buraco Travou, pronto Esse aqui não travou Tá pegando no papelão Olha aí Esse esforço do chão aqui Aí, troca Certinho 3 milímetros De folga embaixo E eu ainda tenho A regulagem Da própria corridice Tá? Que não foi mexida ainda Que não foi mexida ainda Deixa eu escorregar Ó Certo Ó, tem mais alinhadinho Tudo alinhadinho dos lados Tudo certinho Esses afastadores aqui É por causa da porta de correio Entendeu? Aqui ela para E tem mais o puxador E tal Então tem que ter essa distância Pra poder ter uma liberdade Puxador Ficar vista na porta Tá? Vamos pôr a sapateira agora Essas aí Aqui nesse vão É sapateira Ela é como se fosse Uma gaveta mesmo Só que porém Ela é menor aqui Baixinha Tchau 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 Ó, pra quem não tá acostumado É esse sistema aqui que encaixa lá Ele já bate lá, já trava Já encaixa o pino aqui que tá furadinho É mamão com açúcar aqui pra trabalhar Sapateira Seguindo mesmo o nivelamento Das portas, dos puxadores Tudo igualzinho Percebe? Ó Ó, os pau de cabelo Uma leirinha, aqui tem essa viga Essa viga atrapalhou um pouco a altura do armário Mas ele queria quatro portas iguais Então não teve como não ter Esse recuo aí vai ter Vai ser um canto morto aí Daí da metade do armário pra trás Vai ter um acabamento Ó, tá vendo? Aquele pedaço lá atrás que tá na parede Dali pra trás, ó Tem ali um recurso ali, ó Tá vendo? Que é onde vai vir um material Fechando esse vão, ó Então, ó Aqui, ó A espera já fechou na parede, ó Aqui é só o acabamento de rejunte agora Vou encostar um pouco mais Que ainda dá pra encostar um pouquinho mais, ó Tá? Tá legalzinho, ó Esse armário, lembrando Não foi, é Colocado Não foi feito nada lá na empresa Não foi montado nada lá Veio tudo pra montar aqui Então, o sistema de encaixe, ó É gol e vete, ó Aqui tá Vou rasgar o prástico pra vocês verem, ó Ó Ó, tá vendo? Aqui é o encaixe do fundo, ó Todas as peças, ó As transversais Todas elas têm, ó Esse encaixe do fundo aqui, ó Tá vendo? É um sistema que eu desenvolvi Com a montagem Parte no VB Parte no parafuso, ó Vem tudo protegidinho lá da empresa Direitinho, ó Ó os fundos Os fundos eu corto E eu faço um bisoteio, ó Um 45 graus nele Bem de levezinho Pra ele entrar na manha, ó Ele entra lá no canalzinho Lá, tranquilinho Entra meio centímetro pra dentro, ó Nesse quarto aqui, ó Nessa área Eu vou montar um armário em L Vai fazer toda essa parede aqui, ó É o próximo agora, entendeu? Enquanto Tá pra chegar a lateral daquele outro E as portas Eu vou montando esse aqui, ó Tá? É mais ou menos uns 20 dias de obra As gavetas desse aqui Tá aqui, ó Tá? Beleza, pessoal? Só pra ter uma ideia De como tá o andamento aqui Pra vocês verem Tá bom? Eu vou continuar filmando aqui Depois eu posto pra vocês aí Deixa aquele like maroto Pra ajudar o canal Beleza? Comenta Pra gente saber Se tá indo numa linha legal Recomenda pros amigos Compartilha Beleza? Nunca pensei Eu sempre assisti vídeo de YouTube Nunca pensei que o like Fosse uma coisa tão importante Manda o dedo no like aí, pessoal Não tem dor, não Assistiu o vídeo um pedacinho Dá like Ajuda nós Beleza? Um abraço a todos aí Fiquem com Deus Um abraço a todos aí